Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje, conforme prometido, nós vamos mostrar para vocês como montar a caixinha que acompanha, a caixinha de ferramentas que acompanha aqui o kit do aeromodelo que nós mostramos nos vídeos anteriores, tá certo? Estou mostrando para vocês o passo a passo, é bem simples e você vai ver que vai ficar bem legalzinho para você levar as suas tralhas, todas as suas coisas ligadas ao seu hobby para todo lugar, bem bacana, tá bom? Se liga na coluna, aproveita pessoal, não esquece, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone, confere aí. Então ela vem assim, a caixinha vem toda desmontadinha, como vocês podem ver nessa embalagem, aqui está o apoio, o suporte para você carregar a sua caixinha para cima e para baixo. Eu vou colocar aqui, como o meu espaço é pequeno aqui, aqui nessa mesa, eu vou fazer o seguinte, vou colocar somente as peças que serão necessárias para cada etapa da montagem e aí depois, se quiser dar um pause aí para você conferir exatamente qual é a peça que eu estou usando, vai facilitar bastante aí para a sua montagem também. Ela é bem simples, ela é bem simples, a montagem dela, mas a gente vai conferir agora, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Não esquece, por favor, pessoal, mais uma vez, eu não canso de pedir isso, é um trabalho bastante complicado, né, nosso, assim, tipo, dá trabalho fazer isso aqui, né, que é legal, às vezes, você chegar em casa, a gente recebe o produto, aí você já vai montando, já vai fazendo e o bacana é você também ter, se você quiser montar e não se preocupar, ter que fazer e mostrar, aí demora para editar, não sei o que, isso aí dá trabalho, então, se você quer cooperar aqui com a coluna drone, por favor, se inscreva agora mesmo, deixa um like, claro, envia para os seus amigos aí no grupo, que você saiba que gosta de aeromodelo, está querendo comprar um aeromodelo, tá bom? Dessa forma, vocês ajudam bastante. Bom, então, está aqui, essa aqui é a parte de baixo, ou melhor, a parte lateral, e aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, essa parte que não tem nada, ela é a base, tá certo? Então, vou pegar aqui as principais peças, as peças que nós vamos montar por etapas, como eu falei anteriormente, e para poder fazer a colagem, eu vou usar aqui, a minha cola já está quente, aqui, ó, cola quente, tá? Meu tubinho já, o novo já está aqui, prontinho para a gente começar a nossa montagem. Eu falei que é aquela outra, mas é essa daqui, a base, tá certo? E uma coisa interessante, que eu pude perceber, que é bem simples de fazer a montagem, porque elas encaixam, as peças são feitas de tal forma que elas não encaixam em outros locais, então, elas ficam bem certinhas aqui. Então, ele acompanha aqui dois dessas varetas aqui, vocês vão colocar elas aqui, encaixar aqui, eu já vou aplicar cola aqui, tá certo? Aí você vai ter que pegar esse, essa daqui é a alça, tá? Se vocês quiserem uma mão aí, se você não tiver alguém por perto para poder ajudar, nem precisa, né? Mas, como você colocar ela aqui, por exemplo, pega uma fita adesiva, coloca aqui do lado aqui, e aí ela fica bem presinha, fica em pézinho, enquanto você faz a colagem, a colagem, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui por baixo, e vou esperar secar um pouquinho, tá bom? Para poder dar continuidade na colagem. Então, essa daqui é o lado esquerdo, ou direito, e esse aqui é o esquerdo, tá? E elas vão ficar viradas para cá, certo? Assim, ó. Opa, aqui assim, ó. Tá? Então, elas vão ficar aqui, ó. Certo? Beleza? E aí eu vou, então, começar aqui, fazer a colagem dessas duas partes aqui, tá? Bem fácil, rapidinho. Bom, depois que secar, eu vou tirar aqui os excessos, tá? Com o estilete. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, e conectar ela, ou colocar ela aqui, ó. Vamos começar, então, pela primeira aqui, que é onde vai a gaveta, tá certo? Então, você vai colocar ela aqui, tá? Por isso que ela tem essa voltinha aqui, ó. Essa daqui, essa pontinha aqui, que vai encaixar aqui e aqui, tá bom? Simples e fácil assim. Eu vou colar aqui, rapidinho, eu já mostro para vocês. Ah, e quando eu estou fazendo aqui, ó, se vocês me pararem aqui, nessa pecinha aqui, ela encaixa certinho aqui, mas aqui, ela não está encaixando, tá? Quando acontecer isso, você pega uma faquinha aí, eu vou usar a minha faquinha que eu costumo usar, dá só uma raspadinha aqui, que ela encaixa sem problema, tá bom? Às vezes pode acontecer aí, por causa da... Porque foi cortado a laser, né? Parece que foi a laser, alguma coisa assim. Pode colocar uma rebarbinha aqui, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e vou mostrar para vocês. Tá aí, moçada. Então, ó, ficou assim, certo? Aqui vai aqui, em cada um dos lados. Lembrando que esse, onde tem o desenho do avião, vai ficar para o lado direito. E isso por quê? Porque tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, tá aqui, ó. Tem esses três pontos aqui, eles vão ficar encaixados na parte superior da caixa. E, então, tem vários compartimentos, né? Tem alguns compartimentos que eles também ficarão à direita. Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar essa peça aqui, ó, tá? Essa peça aqui, que tem esse furo aqui, e esse aqui vai ser a tampa traseira. Nós vamos colocar ela aqui atrás. Tá bom? Então, vamos fazer a montagem dela aqui, e vai ficar assim. Beleza? Então, vou fazer aqui rapidinho, e já mostro para vocês ela montadinha. Ó, uma outra forma aqui, aqui, eu acabei vendo aqui, fica realmente mais fácil se você pegar essa peça aqui, tá? Essa peça aqui, e você, junto com... Você já instalar ela aqui, na parte da esquerda, e com a direita, porque aí vai ajudar a fixar ela, para poder você colocar a tampa traseira, tá bom? Eu estava tentando colocar ela aqui, primeiro por essa daqui, não fica tão fácil de colocar. Assim, eu já vi que fica mais simples, né? Conecta essa daqui com o lado direito, né? Com o lado direitinho aqui, e aí a tampa traseira fecha, fica tranquilo, tá bom? Vou fazer aqui para vocês. Olha só, pessoal, está aqui, ó. Já finalizei aqui, eu passei cola em todos os lados aqui, tá? Depois eu vou fazer os arremates, tá? Aqui, em cada um deles, eu também passei cola, para ficar bem bonitinha, tá? Aqui também, está certo? Atrás, tudo. Onde vocês verem aqui, tem cola aqui, onde tem uma ligaçãozinha aqui, eu passei cola aqui atrás também, e lá dentro também, tá? Também passei cola, ela está bem firme, bem bonitinha, tá bom? O que nós faremos agora, você vai pegar essas três aqui, essas três peças aqui, tá? São três peças, e aqui, nós vamos colocar elas aqui, tá certo? Coloca elas aqui, as três peças aqui, depois de colocadas essas três peças, nós vamos colocar essa daqui, tá? Ela encaixa, deixa eu ver, ela encaixa assim, tá bom? Então, essa daqui, ela encaixa aqui, só tem um jeito de encaixar, tá? Se você virar assim, ela não vai entrar, ela vai encaixada aqui, beleza? Eu vou fazer isso também, e mostrar para vocês como ficou. Bom, moçada, então, está aqui, já coloquei, inclusive, vocês estão vendo aqui, essa cola branca aqui, infelizmente, a minha cola quente, a minha pistola de cola quente, infelizmente, abriu o bico logo agora, depois de quase 20 anos, eu uso ela desde quando eu era, eu era professor, e, mas enfim, eu vou esperar ali, para amanhecer o dia, eu vou comprar uma cola, uma pistola nova. Enquanto isso, vocês vão pegar essa daqui, ó, essa peça aqui, tá bom? e colocar ela aqui, ó, simples assim, tá certo? Colocou aqui, fechou, já era, tá bom? Aí, o, logicamente, passando a cola, para ficar bem, bem resistente e tal, está vendo, ó, ela só se encaixa assim, e já era, tá bom? Aí, nós temos também aqui, pessoal, esse cabo aqui, tá bom? Esse cabo, como vocês já, obviamente, vai ter que colocar eles aqui, tá bom? Aí, tem essas duas arruelas, essas arruelas aqui, é interessante que você cole elas, muito bem aqui, bem no cantinho, aqui do cabo, tá? De tal forma que ele fique assim, fixo, preso, não saia mais, dos dois lados, tá certo? Fez isso, então, já era, já está pronta aqui, a nossa caixinha, eu vou fazer isso aqui agora, e já mostrar para vocês também, como fazer, a, montar também, a gaveta, né? Que vai ficar faltando só a gaveta. A gaveta, então, não tem segredo também, é mais simples ainda, só pegar aqui, essa peça aqui, você vai pegar, essas duas peças aqui, que acompanha, vai colocar aqui lá dos lados, tá? Elas encaixam, levantando aqui, tá? Beleza? Depois, você vai pegar, essa daqui, ó, essa peça aqui, que é a única que vai, que dá para conectar, né? Conectam uma na outra aqui, e aí você encaixa ela aqui, beleza? E essa última aqui, você encaixa ela aqui, e aí, opa, eu vou arrumar ali, a minha cola quente, mas, ela vai ficar assim, e aí é só colocar lá no seu, no, no compartimento lá, da sua caixa. Beleza? Então, pessoal, bom, moçada, então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como é assim que você montar também a sua caixinha aqui, a sua caixa de ferramentas, eu lembro você, que se você, quer saber mais informações sobre esse, ou outros produtos também, link aqui na descrição, por favor, peço para vocês, por favor, que vocês se inscrevam agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, também peço a gentileza de vocês, pegar os nossos vídeos aqui da coluna drone, para você que sabe que tem um amigo que quer saber mais sobre modelismo, quer começar a entrar no hobby de drones, ou então aeromodelos, ou então, para você que sabe que alguém que vai gostar muito de trabalhar, de mexer com drones, tá bom? Manda os nossos vídeos lá no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, Telegram também, beleza? Curte de drones, goste do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, a gente se vê, claro, no próximo vídeo.